Na noite desta quarta-feira, foi inaugurada uma praça no bairro Morada do Sol. O local, um pequeno quarteirão quase vazio, que continha apenas uma grande árvore, conta agora com brinquedos, piso tátil, flores e bancos, além da sombra desta grande árvore do óleo. A praça, que leva o nome de Rafaela Barbosa Vieira, foi indicação do vereador José Welton da Silva, aceita pelo prefeito Dr. Paulo César Vaz, e construída com recursos próprios da prefeitura pelo Departamento de Meio Ambiente. Diante de autoridades, secretários e funcionários municipais da família da homenageada, que emocionou a todos e de moradores do bairro, foi descerrada a placa de inauguração de mais um local para a população descansar e também levar as crianças para brincarem. José Welton, eu gostaria que você nos falasse sobre a sua indicação. Muita alegria que hoje nós estamos aqui no grande dessa praça, de minha indicação, o espaço, a praça e o nome da Rafaela Barbosa Vieira. Eu sou morador aqui do bairro, próximo aqui do Lago de Trás, e é um local que eu passo muito aqui. Aí eu vi a necessidade deles, aqui dos vizinhos, sempre estão aqui batendo um papo e tal, e eu achei essa necessidade de fazer essa praça aqui. E levei o conhecimento do Dr. Paulo, a indicação, que é a solicitação, e fomos felizes, né? E ter colocado o nome da Rafaela Barbosa Vieira, que eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Mas, pelas tantas pessoas que vieram aqui hoje, dá para você ver que ela foi muito querida. Eu estou aqui com a mãe de Rafaela Barbosa Vieira, que teve o nome, então, dado a essa praça aqui no bairro Morada do Sol. A Maria Geralda Barbosa Vieira vai falar um pouquinho com a gente. Maria Geralda, como é a emoção para a família ter o nome da Rafaela nesta praça? Para lembrar, então, claro que nunca se esquece, mas para ficar marcado aqui, como é para vocês? Boa noite. Boa noite. Roseli, o coração chega a doer. Está doendo, 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 de tanta emoção, de tanta alegria. Alegria, gratidão a Deus por nos proporcionar esse momento, que é, assim, algo que é como se trouxesse um pouquinho dela para nós e se nós estivéssemos recebendo um abraço de Deus. Sabe, que a gente recebe todo dia, né? Bençãos e bençãos e um carinho dele, um afago dele ao nosso coração. Isso aqui representa isso. Tem quanto tempo que você perdeu a Rafaela? Rafaela, conta para a gente um pouquinho, rapidamente, como que foi, o que aconteceu no Brasil de geral. Ó, a Rafaela nasceu com um problema de coração, chamada anomalia de Epstein. Mas pelos propósitos de Deus, ela cresceu sem saber disso e nós também. Aos 15 anos, foi que veio a descobrir o que que era. e necessitava de cirurgia, só cirurgia, para resolver a situação. E fomos, então, fazer essa cirurgia em Belo Horizonte. Como toda cirurgia tem seu risco, e ela saiu bem da cirurgia, nós falamos com ela. Só que quando foi tirar o marcapasso, que era um instrumento de segurança, caso viesse a acontecer alguma coisa, ela teve uma hemorragia. No dia 1º de novembro de 2006, entrou em coma no dia 2 de novembro, e veio a falecer, ficando esse período todinho em coma. A praça pública nos lembra e nos remete muito ao interior do nosso Brasil. E Piuí é uma cidade interiorana. Então, a praça é um espaço de convivência, um espaço de alegria, um espaço de carinho, e resgata valores importantes da nossa sociedade, são os valores familiares. Nós podemos perceber aqui hoje, crianças brincando, essa praça tem uma mesinha de jogos aqui, para as pessoas mais idosas que querem praticar jogos, ou de qualquer idade, e uma beleza natural muito grande, que é uma árvore antiga nesse local, é no terreno vago da prefeitura, e nós tivemos essa ideia de transformá-la nesse espaço público de convivência. Então, estou muito feliz nesse dia de hoje, 21 de junho, tenho certeza que é um dia que vai ficar marcado na história de Piuí, como mais uma obra de infraestrutura, não pela importância da obra em si, mas pelo significado que ela tem aqui para o bairro Morada do Sol e para toda a nossa cidade. Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço, Roseli.